Eu queria deixar aqui todo o meu carinho e admiração pelo Vitor Hugo Pelo Padre. Vocês são excelentes cozinheiros e mais do que isso, excelentes amigos. Me ensinaram muito para a vida e eu quero vocês comigo para sempre. Um beijo! Vídeo aqui no Goldeve com a convidada Kathleen. O pessoal te pediu muito, né Kathleen? Então é um prazer ter você aqui. Olha gente, obrigado. Fico feliz de estar aqui, de conhecer a Débora pessoalmente. Oi gente, tem vídeo novo no canal, tá imperdível. Para conferir, só arrastar aqui para cima. Estou aqui no Organomix, na Barra, no Casa Shopping, absolutamente fascinada. Com tudo que ele tem. Olha aqui atrás, gente. É tudo orgânico. Com todas as peles e tudo isso que está acontecendo aqui no Brasil. Como é bom saber que existe um lugar que cuida da nossa saúde, né? Que protege a gente. Eles têm uns princípios que eu estou vendo aqui. Vou mostrar para vocês. Que máximo! Priorizamos o consumo de alimentos orgânicos. 4 e 5. Proibimos alimentos com gordura vegetal hidrogenada e excluímos alimentos com corantes e aromas e adoçantes artificiais. Sério, emocionantes. E calabólicos. Comprinhas básicas, né? Aqui no Organomix, de leve. De leve. De leve. Cons symmetric. Quem é jugada? Desder. Desder. Sério. Desder. Desder. Des derecho. Desder. Obrigado.